Para a vossa apreciação, Wild Up! Fichando o Loco sem batote, sem nossa imagina Não tem um lírico, acerta que ele explode Não deixei o rapper assustado, descarreguei no tom Como o público não vejo quem não conhece o Black Me dá uma serial e nem nas ruas do rap O que eu vou acordar cedo pra cantar da cor Com o nosso passo, porque o time faz o nosso voto Para as vétudes, para lamentar em clássicos Sabem ser tempo de slow rap, eu sou muláticos Estante uma, lavando a coluna Utilizando o xe é tudo bullshit E os fãs sustentados até as multis E ainda dizem que são regras de ilumbre Quando tudo vira o foco é metermos a mão Fiz uma foca em clima, animamos o refrão Vamos matar todos, sem fazer pressão Até chegar o maga-foco aqui no seu normal Vamos matar todos, depois comer tudo Deixar o prato limpo, o prato limpo, o prato limpo Vamos matar todos, depois comer tudo Deixar o prato limpo, o prato limpo, o prato limpo Eu tive que escolher viver ou morrer Antes vivo do que morto pra me defender Dos niggas, que eu nem sei como é que estão em cima Em cima, eu vou sair antes de morrer Niggas são Romeus, devem morrer Assassino contratado, turbulência no tom Mesmo sem ser calibrado, o niggas mando não tocar Mista, flow, flow, mista, vou deixar maravundar Sustento minha carreira sem depender de sanar Dependes do papai, isso é coisa lenta Eu tô na correria, como o niggas queres A paz é queixe O prato limpo, o prato limpo, o prato limpo O prato limpo, o tipo, não comemos nada Mas é no saco a pastora, a sua manada No prato, o meu time é quem comanda E o top vai da fata, as naias Tanto seus ouvintes é muita métrica Comigo a cara, deixa de ser lésbica É muito flow E tomar o alvaias, nada mesmo pra beitados É muito flow Pra enfrentar-se E matou mais nada a cara e eles vão parar-se Vamo matar todos Não vai soltar ninguém Depois comer tudo A droga só dizer que já não tem Vamo matar todos Depois comer tudo Deixar o prato lindo O prato lindo, 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 o prato lindo, o prato lindo Obrigado.